O Banco 1 é o primeiro banco inteligente do Brasil, é por isso que eu vou abrir uma conta lá. Gente, o Banco 1 tá mandando gerente até aqui pra abrir minha conta e não é porque eu sou famosa não, porque o Banco 1 faz isso com todo cliente. Experimenta, o telefone tá aqui no vídeo. Bom dia, prazer Valéria. Prazer, Elizabeth, senta por favor. O que é que eu preciso pra abrir minha conta no Banco 1? Você precisa ter uma renda mensal de mil reais. E eu preciso ser uma pessoa assim, fanática por computador? Não necessariamente. Você pode fazer suas transações bancárias através do telefone ou do fax. Então você tá dizendo que eu posso ter talão de cheque, cartão, cartão de crédito, é isso? Isso, nós temos tudo que os outros bancos têm, menos a fila. Um banco sem fila. Super inteligente, você não acha? Banco 1, Elias. Bom dia, Elias. Eu queria falar com o gerente. Eu sou o gerente. Então é verdade, Elias? Cada vez que eu ligar pro Banco 1 eu só vou falar com o gerente? 24 horas por dia. Então você espera aí que eu tô indo ver como é que você trabalha agora. Dá licença. Se você ligar agora pro Banco 1, você vai ser atendido por um gerente simpático, competente, que nem o Elias. Tudo bem, Elias? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu ligo pro Banco 1. Como é que você sabe que sou eu? Todas as informações sobre você aparecem aqui nessa tela. Não, então é melhor que a memória da gente? Muito melhor, porque a gente dorme à noite, o Banco 1 não dorme nunca. E o meu rendimento é maior? Em função de termos menores custos, remuneramos melhor as aplicações dos nossos clientes. E as tarifas? Em média, 20% menores. Não pode? Rendimentos maiores, tarifas menores. Isso é um banco inteligente. Obrigada, Elias. Tô correndo pro almoço, tá? Eu tô aqui almoçando com o Jorge. Caramba. É cliente do Banco 1 há um ano. É isso, mano. Vamos fazer de conta que o Jorge esqueceu o talão de cheque em casa e como ele é um cavaleiro que não vai me deixar pagar essa conta, o que é que você faz, Jorge? Ligo pro Banco 1 e peço um talão urgente pelo Corriê. Talão urgente? Você me desculpa. Obrigada pelo almoço, mas eu tenho que ver como funciona isso. O Corriê do Banco 1 existe pra levar dinheiro, talões de cheque, buscar depósitos e contas sempre que você precisar. E ao contrário do boy da sua empresa ou da gente mesmo quando tá na rua, o Corriê do Banco 1 tem seguro. Como cliente do Banco 1, você tem acesso ao banco 24 horas e às agências 30 horas de todo o país. Eu vou dar uma caroninha aqui pro Aldo e saber se ele realmente sente falta de ir numa agência de banco. Entra, Aldo. Você sente falta? Tem uma hora de atendimento muito bom. Você é atendido 24 horas por dia, durante as sete das semanas, se você quiser. Beleza. Eu não vou sentir falta de ir a uma agência de banco. O Banco 1 resolve tudo pra você sem você precisar ir à agência. Mas se você quiser, pode usar as agências do Unibanco no Brasil inteiro. Ah, então você tá dizendo que o Unibanco tá por trás do Banco 1? Com certeza. Não, isso é ótimo porque o Unibanco dá uma segurança. Você jura que vocês nunca vão deixar de me tratar super bem? O diferencial do Banco 1 é o relacionamento. O Banco 1 usa a tecnologia para estar próximo dos clientes. Viu? É super moderno, super inteligente. Faz o seguinte, ligue agora e abra sua conta no Banco 1. Banco 1. Banco inteligente. Cliente Z. Ligue já. 3115-0101. Obrigado.